Em mesa de rádio. É uma pergunta para você, Sr. Wils. Como vai vir a discussão sobre o que é feito com esta discussão? Que seja na Hulana... Esta... O que será? A discussão vira que aparentemente a Hulana não conhece eles lá. Não. Eu pensei a mim, de uma semana, aquilo me mandou um quarto para o Wils, que estava no Ministério Público. Para o Urquina, é acusado por ser aqui na Hulana. Aqui na Hulana é o Comitê de Criminos. Aqui na Hulana é a discussão. Quando a Hulana é a passagem de Hulana, é o hotel na Vurta. E tem cinco micro-shows. E o Comitê de Criminos aqui na Hulana, então aqui na Hulana é o meu esposo. A Hulana é como pessoa ou como família? Não manda uma carta, Sr. Wils? Sim, a verdade nós nos sentimos como família. Então nós nos sentimos aqui, então nós nos sentimos aqui. Então nós nos sentimos para as alunas de Alemane no Ministério Público. Muito bem. E nós nos sentimos para as alunas de uma família. Sim, nós nos sentimos a palestra de poder de sair. E então nós nos sentimos para nós, nós nos sentimos agora. E nós nos sentimos para dar uma carta aqui também, então está bem? mas isso é tudo que eu quero dizer mas isso é tudo que eu quero dizer é tudo que eu quero dizer agora, nós podemos compreender um rato que acaba de um abogado de U.S. que não é o apelado exatamente? sim, é normal é normal é normal que eu vou apelar mas eu vou ter tudo mas eu vou ter tudo mas eu vou ter tudo é normal que eu vou apelar e eu quero ter suficientes 100 reais para pagar o abogado para seguir o caso só despego com a roupa e não vai casar mas eu não vou ter tudo mas eu não tenho um sentimento mixto, mas eu vou ter tudo quando eu me secar, eu os acusados também eu vou sentenciar de maneira fiscal e pedir 25 anos eu senti que eu não tenho contra o abogado o abogado é acusado e também e o abogado e também o abogado e também o abogado é acusado sim, sim sim uma pergunta que eu quero dizer também Sr. Wills é que o abogado é que o abogado é que representa Peter é que o abogado é que o abogado é que o cliente é que o abogado é que o abogado é que o ato é que o abogado é que o abogado é que o abogado é que o abogado seja pro-acusado não tem envolvido Não é que isso acontecer, não é que isso acontecer, não é que isso acontecer, não é que isso acontecer. Mas isso é muito bom, porque há tempo para nós como cidadãos exigir um bom trabalho para a nossa comunidade e de maneira que o ministro Navarro disse que ele, nós que somos no crime, nós somos a sua comunidade. Então, que carta aqui, não estou aí para a festa, não estou aí para a pressão Para acusar de uma turma, não será que não Então, como será que eu pensei primeiro que eu vou cometer aqui? Então, eu não posso querer, mas não sou, isso é intelectual Eu não posso querer que eu não comete um crime, não estou aqui, eu quero ir para a bifadução, não importa Então, como é que eu vou sair? Então, isso está, castigo, meseta, para todos os que eu cometer um crime Então, eu não tenho que pagar, se eu, eu não tenho que pagar Se eu, eu não tenho que pagar a sentença, mas se eu, eu não tenho que pagar Nós, nós partimos, nós sentamos para falar E nós mandamos a carta do Ministério Público, e eu, eu, para acusar de uma turma Para acusar de uma turma, não será Eu vou perguntar com o seguinte, Sr. Luiz, direita É o que eu vou falar aqui, é o que eu vou falar aqui? É o que eu vou falar com a emoção ou sentimento de justiça? Para quem está me perguntando? Mas, se eu, eu vou falar aqui, é o abogado, defensor do Sr. Peter, por exemplo É também, eu vou questionar o Ministério Público Porque, ah, que é outra coisa vai, de maneira que vai Assim, aí, cada partida tem um sentimento Agora aqui, tem que passar realmente em hiper injustiça para você sentir o abogado Ou tem muita emoção, tem muita coisa que vai esperar agora Eu não sei bem, eu posso separar a emoção fora da realidade E eu tenho que pensar em uma maioria racional Porque eu quero ser humano E nesse caso, você tem que ter uma racionalidade Isso é louco E o crime tem que ter um lugar aqui Dois de julgamento Nós somos um piscalado aqui E nós somos um castigo aqui Então, nós temos o número 3 O que é? Não tem problema Como nós estamos aqui, nós somos da PFC Primeiro que nós temos Nós vamos fazer a base de emoção Ou a base de intenção Então eu quero dizer que é o final daquela Então, aqui nós vamos fazer isso Então, aqui nós vamos fazer isso